Miguel, vamos agora falar de um acidente em que mãe e filha mineiras da cidade de Itabirinha, aqui no Vale do Rio Doce, morreram em um acidente registrado neste domingo, nem morreram numa batida registrada neste domingo na BR-101 em Ibirapuã, no estado da Bahia. Pois é, Saulo, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas são Maria Neves Gonçalves, de 69 anos, e Luciana Neves, de 47. Luciana morreu no local. Já a mãe dela, a Maria, foi socorrida com vida para um hospital de Teixeira de Freitas, mas morreu depois de dar entrada na unidade. Ainda de acordo com a PRF, o condutor de 75 anos, que é parente das vítimas, ficou gravemente ferido e foi encaminhado para uma unidade hospitalar. De acordo com o relatório, o veículo em que os três estavam passou pelo buraco, perdeu o controle, capotou diversas vezes e bateu contra outro carro que seguia sentido contrário. Por causa do impacto da colisão, os dois veículos ficaram bastante danificados. O corpo de bombeiros e o SAMU atenderam a esta ocorrência. Foi preciso cortar as ferragens do carro para retirar Luciana, que já estava morta, que morreu no local do acidente, e o casal, que é a Dona Maria e o homem de 75 anos. A Polícia Rodoviária Federal ainda disse que as duas pessoas que ocupavam o outro veículo são pai e filho de 34 e 60 anos. Eles também sofreram ferimentos graves e foram socorridos para um hospital em Teixeira de Freitas. E, Saulo, a PRF alerta o seguinte, as pessoas da nossa região que vão viajar, pegar essa estrada, alerta para o alto índice de acidente que acontece neste local, que é entre Teixeira de Freitas e Poço da Mata, que é um distrito da cidade de Nova Viçosa. Saulo.